Gente, eu tô fazendo um vídeo hoje de valenciano. Quer ouvir as palavras de valenciano nesse papel? Sim? Ok. Melo Toma Sol Toma Tomaques Dau Indi Poal Pastilla Pastiz Cook Patinet Pont Pilot Pilot Pilota Taula Regle Didal Oi, gente. Obrigada que você gostou. Agora quer ver tudo? Olha. Olha. Viu, gente? Pronto. Pronto. Agora tchau. Oi. Tchau. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.